FANTASIÃO Quem tem contigo não cansa Pede balança, meu amor Na vez em quando eu vou olhar Não liga nessas calas tristes Vente de um caixão de paz Sentada no chão de graça Pada da sua casa Pede o momento que o meu tempo Pode seguir O que vai Nessamos o tempo Entregada no chão de graça Pede o momento que eu vou olhar Não liga nessas calas tristes Pede o momento que o meu tempo Não liga demais Pede o momento que o meu tempo